Bem, amigas, recentemente eu postei uns stories mostrando pra vocês a evolução do meu cabelo depois que eu comecei a fazer um tratamento capilar. E deixei lá a pergunta pra vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo aqui pro YouTube bem detalhado explicando o que eu estou fazendo. São só três meses que eu tô fazendo esse tratamento e a mudança foi bem significativa. Então, como diria aquela frase no TikTok, garotas legais ou garotas bonitas, não guardam segredos, então vou estar compartilhando aqui com vocês o que é que eu estou fazendo. Antes de fazer isso, eu gostaria de contar pra vocês o que rolou com o meu cabelo. Porque ele nem sempre foi assim, como eu vou estar mostrando pra vocês, cheio de falhas, bem ralo, não é desde quando eu nasci que o meu cabelo é assim. Ele se tornou assim, começando por vários fatores. E o primeiro deles foi quando eu peguei Covid, que foi em 2021, mais pro fim de 2021. Eu peguei Covid e daí eu perdi muito cabelo. O volume do cabelo eu perdi. Sempre que eu ia lavar, saía aqueles tufos de cabelo. Mas eu pensei, é uma coisa temporária. Vou melhorar da doença, então vai melhorar essa queda de cabelo. Segui a vida normalmente, não fiz nada quanto a isso. Daí eu me mudei de cidade em 2022, vim pra cá, pra Muriaé, como vocês que acompanham os vlogs já sabem. E aqui eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar com criança. Também fui pra, comecei esse estilo de vida mais saudável, fui pra academia, enfim, estava me cuidando direitinho. E aí meu cabelo até que estava ok. Vou ver se eu acho uma foto de cada ano pra vocês do meu cabelo. Então ele até que estava ok. Quando chegou 2023, algumas coisas mudaram no meu trabalho. Com relação à quantidade de crianças que eu cuidava, que teve um aumento muito grande. Então foi um período muito estressante pra mim. E isso eu fui perdendo mais cabelo. E 2023 eu acho que foi o ano que eu fiquei assim, mais careca. Eu perdi muito cabelo nesse ano, aí eu fiquei cheia de falhas aqui na raiz. Aí depois de um tempo eu cansei do meu cabelo longo, estava achando as pontas muito quebradiças. E aí eu cortei. Eu não diria que ele ficou curto. Acho que eu nunca tive um cabelo curto. Meu cabelo sempre foi comprido. Mas ele ficou numa fase ali mais média, sabe? E teve uma fase que eu detestei tanto o jeito que estava meu cabelo. Que eu usava praticamente todos os dias o cabelo preso. Até que chegou esse ano, a minha irmã estava conversando com uma colega de trabalho dela. Porque além disso, também tem um outro fator genético que a gente tem. Que é a alopência, né? Que é aquela queda de cabelo feminino. A minha mãe, ela tem... Assim, sempre teve muito cabelo também quando ela era jovem. Mas depois de um tempo foi tendo uma queda e tendo umas falhas. Que é o que eles chamam aí de alopência. Enfim. Daí minha irmã estava conversando sobre isso com uma colega de trabalho. E essa colega de trabalho também tinha pego o Covid. Mas sempre teve muito cabelo. Sempre foi volumoso o cabelo dela. Mas depois que ela pegou o Covid, ela perdeu tanto cabelo. Que essa frente aqui do cabelo dela ficou muito falhada. E ela só conseguia trabalhar colocando uma faixinha, uma coisa assim. E aí a minha irmã... Só que aí o cabelo dela foi voltando. Nascendo, nascendo em grande quantidade. E aí minha irmã perguntou o que ela estava fazendo. Daí ela disse que tinha ido no dermatologista. E o dermatologista tinha indicado esse tratamento pra ela. Que ela contou pra minha irmã. E eu vou mostrar pra vocês agora. Que é esse shampoo aqui da Dercos. Vou mostrar a frente direitinho pra vocês. A Dercos tem várias linhas de shampoo. Essa daqui é shampoo estimulante. Reduz a queda. Cabelos mais resistentes e volumosos. Daí tem aminexil, niacinamida e vitamina E. Então assim, estava usando esse shampoo. A dermatologista passou pra ela usar. Aí eu faço da seguinte forma. Eu lavo o meu cabelo com uma mão de um shampoo normal. Mas baratinho. E aí depois eu passo esse shampoo aqui por todo o couro cabeludo. Massageio bastante. E deixo agir por um minuto. Como é recomendado aqui no frasco do vidro do shampoo. E aí eu deixo um minutinho. Depois enxágue o normal. E faço os outros procedimentos do cabelo. Passar máscara, passar condicionador. Enfim, essas coisas. E aí depois que você lava o cabelo. Fez todos os passos. Você vai aplicar aminoxidil. Esse daqui é manipulado. Eu e a minha irmã a gente pediu pra ser feito. Numa farmácia de manipulação aqui. Porque é mais barato. E aí você pega o minoxidil. Você agita. E aí você aplica nas partes do seu cabelo. Do couro cabeludo. Que tem falhas. Só no couro cabeludo. Tá bom? Algumas pessoas podem ter um pouco de agonia. Sobre a textura que o minoxidil. Ele deixa na raiz do cabelo. Porque a raiz fica um pouquinho. Eu sinto que fica um pouco seca. Na hora que passa. Mas igual, por exemplo, eu lavo meu cabelo. Passa o minoxidil. Depois eu escovo. Como eu sempre faço, né? Seca o cabelo. E pra mim fica, tipo assim, normal onde eu passei o minoxidil. Mas se for o caso, você também não precisa passar só após a lavagem. Você pode usar o minoxidil todos os dias. Mas aí eu acredito que vai passando os dias. Seu cabelo vai ficando no aspecto mais sujo. Você vai jogando minoxidil. E aí a raiz não vai ficando tão legal. Mas aí vai de preferência sua. Se você aguentar a raiz do jeito que ela for ficar. Enfim. Daí ela explicou esse tratamento que ela estava fazendo. E a minha irmã falou assim. Hum, vamos testar. Esse shampoo aqui da Decos, ele não é um shampoo muito barato. Ele é mais de 100 reais. Eu diria que está numa faixa de 140 a 160 reais. Só que ele dura muito. Acho que pelo fato de a gente não só usar ele. Mas antes passar uma mãozinha de shampoo com um shampoo mais baratinho. Ele dura bastante. Esse aqui é um vidro de 400 gramas. E eu e a minha irmã usando juntas. Eu lavo cabelo basicamente um dia sim, um dia não. Ele durou uns 3 meses. Com nós duas usando. Então assim, vale a pena o dinheiro gasto? Porque é dura. E depois de um tempo que você compra, eles também fazem refis. Então você pode comprar o refil. Que é mais barato. Guardar o vidrinho de shampoo. E só comprar o refil. Mas vale muito a pena. Vocês devem perceber isso pelos resultados que teve o meu cabelo. Eu fiquei chocada. Eu já até falei pra vocês em alguns vlogs aqui. Que tava nascendo o cabelo assim, ó. Até na minha testa. Porque eu sempre tive pelo no rosto. Mas nunca foi nada demais. Só uns pelinhos. E aí, acho que pelo fato do shampoo escorrer pela testa. Tava estimulando até os pelinhos do meu rosto. E eu tenho que ficar agora depilando o rosto. Passando a gilete assim. Porque crescem muito aqui, assim. De comprimento, meu cabelo sempre foi bom de crescer, assim. O que tava mais me incomodando era a raiz. Eu já tava ficando com vergonha de tirar foto. Porque essa parte aqui do meu cabelo, ela tava muito falhada. Vocês vão ver pela foto que eu vou colocar aqui. Que basicamente eu consegui me enxergar careca. Olhando só pelaquela parte falhada. É uma coisa que mexe muito com a sua autoestima. Então, eu acho que vale a pena você investir. Foi por isso que a gente resolveu comprar. Mesmo sendo muito caro. E valeu super a pena cada centavo. Já tive muitas melhoras no meu cabelo. A minha irmã também já teve um dela. Já nasceu muita coisa. Minha mãe também tava fazendo o tratamento. E aí depois eu descobri, quando eu fui pra casa dos meus pais. Que muita gente lá também tava usando. Que estava sendo recomendado pelo dermatologista. E é uma coisa simples. Você vai usar só dois produtos. E já vai ser usado no momento que você já está cuidando do cabelo mesmo. Que é quando você vai tomar banho. Pra poder lavar o cabelo. Enfim. Com o mês que eu tava usando. Eu já senti a diferença. E agora com três meses eu sinto muito mais. Não posso dizer pra vocês quanto tempo vocês devam fazer esse tratamento. Mas eu acredito que o melhor realmente seja fazer pro resto da vida. Porque isso tá dando certo, né? Estamos todos aqui fazendo. Eu recomendo pra todos os meus amigos que eu vejo que estão com problemas de queda no cabelo. Porque realmente funciona. Eu vivi isso. Mostrei pra vocês as fotos aqui. Os vídeos. É perceptível a mudança. E não é aquelas coisas assim. Que ensinam na internet aí. Que você tem que fazer vários passos. Às vezes todos os dias. Enfim. Então você faz isso com esses dois produtos. Continua cuidando do seu cabelo direitinho. Passando máscara. Passando óleo reparador de pontas. Agora eu tô nesse processo de cuidar mais das pontas do meu cabelo. Também continua tendo uma... Tem uma alimentação, né? Boa. Se for necessário. Beba as vitaminas aí. Porque nada se é feito milagre sozinho. Mas esses dois produtos aí com certeza vão te ajudar. Espero que eu tenha ajudado. Me acompanhem nos daily vlogs que eu mostro pra vocês. Tudo sobre minha vida. E aí vocês já vão acompanhando também o meu processo capilar. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.